E a Advocacia-Geral da União divulgou em nota que vai pedir ao Ministério da Justiça a abertura de inquérito para apurar crimes de ofensa praticados pela revista Istoé contra a presidenta Dilma Rousseff. A AGU também vai usar a Lei do Direito de Resposta para garantir junto ao Poder Judiciário o mesmo espaço que a revista usou nas duas últimas edições, publicando informações inverídicas e acusações levianas contra a presidenta. A AGU também afirma que eventuais ações judiciais de reparação de danos morais também estão sob análise de advogados particulares da presidenta Dilma.